Acordei de um sonho, a casa agora está tão vazia Procurei por você mãe, sinto falta da sua companhia O silêncio me envolve, a saudade já vem me acordar Eu sinto tanta sua falta, não consigo parar de chorar Me perdoa por todos os erros que eu cometi Eu me arrependo por não te dizer o quanto te amargo aqui Agora sei que está no céu bem juntinho de Deus Choro com saudade dos carinhos teus Mas sei que está em um bom lugar agora e quem ainda tem sua mãe Valorize, antes que ela vá embora Lembro do seu sorriso, o seu abraço protetor De cada palavra sua, seus conselhos de amor Queria fazer o tempo voltar só pra te ver mais uma vez Poder te dizer que eu te amo e pra sempre te amarei Me perdoa por todos os erros que eu cometi Eu me arrependo por não te dizer o quanto te amava aqui Agora sei que está no céu bem juntinho de Deus Choro com saudade dos carinhos teus Mas sei que está em um bom lugar agora e quem ainda tem sua mãe Valorize, antes que ela vá embora Me perdoa por todos os erros que eu cometi Eu me arrependo por não te dizer o quanto te amava aqui Agora sei que está no céu bem juntinho de Deus Choro com saudade dos carinhos teus Mas sei que está no céu bem juntinho de Deus Mas sei que está em um bom lugar agora e quem ainda tem sua mãe Valorize, antes que ela vá embora